Peraí, Ronerson, peraí, porque o trem tava é feio lá em Rio Vermelho. Ah, não parou, peraí não, peraí, peraí. Ainda em Rio Vermelho, uma situação inusitada relacionada ao tráfico de drogas foi registrada na cidade, né? Por que inusitada? Uma lâmpada, uma lâmpada, lâmpada, era usada como esconderijo de entorpecentes. Um rapaz de 23 anos foi preso. Como é que era o negócio lá, acendia a lâmpada e... Onde é que tava essa lâmpada, ô, Ronerson? Vamos lá, Niko, ela tava escondida em um local que eu vou dizer daqui a pouquinho. Dessa vez foi o seguinte, ainda continuamos falando de Rio Vermelho, uma lâmpada era utilizada pra esconder drogas aí na cidade. Segundo a polícia, essa é a sétima vez que a casa onde os entorpecentes foram encontrados é alvo de denúncias para o tráfico de drogas. Segundo a polícia militar, eles iniciaram o monitoramento na região e flagraram dois homens em uma casa. Esses dois homens conseguiram fugir ao avistarem os policiais. No meio disso tudo, esse jovem que você disse, de 23 anos, foi preso. Ele fazia... ele traficava, né? Ele foi preso em um bairro e traficava nesse bairro lá na cidade. Na casa dele, os policiais encontraram uma lâmpada que estava escondida em um quarto. Nessa lâmpada, acredite, 30 pedras de crack foram apreendidas. E no mesmo quarto ali, Niko, na mesma dependência, os policiais encontraram uma mochila. Dentro dessa mochila, foram encontrados R$ 257,00 em dinheiro, outros seis celulares, seis celulares na ocorrência anterior e dessa também, seis celulares sem nota fiscal, uma barra de crack enterrada na área de serviço da residência. O jovem, segundo a polícia, já tem passagens pela polícia por tráfico, receptação, roubo e furto. Agora, ele foi levado para a delegacia de polícia civil, juntamente com todos os materiais apreendidos. Niko, é cada uma, né? Em vez da lâmpada ser utilizada para iluminar o quarto lá, o cômodo da casa, foi encontrada droga dentro dela. É cada uma que parece duas. Eu volto com você, Niko. É... aí o Thomas Edison fica louco, né? É, né? É... e a lâmpada, que é um símbolo, né, o Roneson? Da criatividade, né, é até usada aí pela turma do marketing, né, publicidade e propaganda, usa muito a lâmpada, né, como uma referência de criatividade. Mas essa criatividade, dessa feita, não foi muito boa, não foi muito boa. Obrigado, viu, Roneson? Depois você volta aqui no Balanço Geral. Obrigado. Obrigado. Obrigado.